A CIDADE NO BRASIL Não importa Vamos lá no século XII Eu vou ficar no piano Cigana, cigana linda Ressensão Ressensão Eu digo do fundo e eu ando Cigana linda do meu coração Dos dias que não te manijo Sinto salvagem, desilusão Se teus olhos quando te danças As estrelas já virão Para por dentro de ti Todo amor me deixe para lá Cigana, cigana, cigana Diz-me que sim Cigana, cigana, cigana Diz-me que sim Cigana, cigana, cigana Não te não perder Tão és a loucura A paixão que eu quero viver Tão és para a minha mulher A mulher mais linda que eu conheci Tão és a minha loucura Que meu coração se entende Já não posso viver Mas estás longe de mim Quando a tua não estás Já não sou capaz de viver assim Tão és para a minha mulher A mulher mais linda que eu conheci Tão és a minha loucura Que meu coração se entende Por mim Já não posso viver Se estás longe de mim Quando tu não estás Já não sou capaz de viver assim Hey! Hey! Cigana linda! Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Quero ver todo mundo animado aqui Vamos embora Já não sei também Tão és para a minha mulher Cigana linda! Tão és para a minha mulher É o Ticho da Cidade da Cidade da Cidade de Mó Cigana, 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 diz-me que sim Cigana, 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 não te vou beber Todo este a loucura, a paixão que eu não me vejo Todo este a minha mulher, a mulher mais linda que eu conheci Todo este a minha mulher no fundo, que meu coração sempre vou vir Já não posso viver, se estás longe de mim Quando tu não estás, já não sou capaz de viver assim Todo este a minha mulher, a mulher mais linda que eu conheci Todo este a minha mulher no fundo, que meu coração sempre vou vir Já não posso viver, se estás longe de mim Quando tu não estás, já não sou capaz de viver assim E aí, oh, Gisele, Ruzio Aí, cigana, linda Olha, tudo, um forte aplauso ao Gisele, Ruzio Tchau 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 Tchau